Chega mais pessoal, é isso aí ó, eu sou o Tom Blocks, tô mais uma vez aqui no mapa dos trezinhos da alegria aqui ó, pra poder dançar aqui mais uma vez pra vocês Fala Tom Blocks É isso aí ó, o Mig Blocks acabou de aparecer aqui também ó Agora que entra nas máscaras, pra gente já se vestir hein Você já tirou aí o chapéu Mig Blocks? É verdade, eu tô esquecendo É isso aí ó, tem que ficar carequinho aqui ó, pra não mudar aqui o cabelinho Bora pessoal, vamos ver aqui então, o que que eu vou escolher dessa vez Ó, tem uns, tem que ficar pauzinho ali, mas eu vou de fofão galera É isso aí ó, é muito legal aqui dançar de fofão aqui ó Olha lá ó, fofão aqui de Juliette Muito topado, olha lá ó Só na ostentação hein Mig Blocks Sabe o que que hoje eu vou vestir? Ah, eu já vou pegando o sapatinho vermelho E aí Mig Blocks, o que que você vai se vestir dessa vez? Fofão Ó, você vai colocar o fofãozinho aí também? Sim Pra agitar nesse vídeo? É Então simbora cara, é isso aí ó, deixa eu pegar a roupinha dele aqui Essa roupa aqui ó, vou pegar essa roupa listradinha aqui de azul, amarelo, vermelho e branco Com um macacão preto Eu desci ali e saí deitado Olha o Mig Blocks aqui gente, vamos ver aqui qual que é a roupa que ele colocou Vamos ver, vamos ver, vamos ver Olha lá o Mig Blocks ó Pegou aqui a roupa ali com o F É isso aí ó, o Fzinho de fofão Esse aí tem Mig Blocks, tá muito style também viu Muito chique E esse tremzinho aí, você é que pegou? Ah Ah Meu Ó Vamos dar uma olhada aqui no motor da carreira aqui do Mig Blocks Ai, achei que tinha que fazer, deixa eu fechar aqui Olha o da hora ó A gente tem que levantar o capulho aqui da espanha A carreira da alegria, diga aí Mig Blocks O churro é de mancar bola aqui só, então vai piar É? É O que que tá acontecendo aí Mig Blocks? Não tá ligando aí sua carreta? Não Ixi Mig Blocks, qualquer coisa a gente empurra né É Empurra nada, é pesado Tô brincando Olha essa carreta aqui que eu agora peguei e ia saber que tá empinado Ah não, caiu, 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 caiu Que carreta é essa hein? Não Essa é a carreta do Gasparzinho, ela tá invisível aqui pra você Ó Carreta do Dogão Essa não é a carreta furacão, é a carreta do Dogão Ó, chega até rimar em Mig Blocks, que que é isso hein? Muito estrelapes Enquanto você vai decidindo aí ó, vou dançar aqui perto hein? Vou ficar aqui ó, só de boa Eu acho que é melhor eu escolher um grandezinho não, tá porque Ah O grandezinho que eu tô pegando tá pegando não Entendi ó, enquanto isso eu tô dançando aqui enquanto você vai escolhendo aí viu? Tá Olha Vixi ó, ali a carreta atravessou um dentro da outra ali, passou assim direto ó Carreta da alegria hein? Que que é isso, Mig Blocks? Oi, Mig Blocks Ae, Mig Blocks Agora a carreta aí tá funcionando hein? Carreta aqui ó, G4 Expresso da alegria Deixa eu já ficar aqui na frente aqui ó Ó Ó Tô sentadão aqui, só de boa Senta aí sim Ui, tô tentando aqui ó Ae Agora sim Ó Tô aqui na parte da frente aqui ó, só de sentado Que isso, Mig Blocks? Cadê você? Subiu Mas eu tô dirigindo a carreta aí Eita Tá bugado aqui pra mim aqui ui Eu achava que você tava parado A realidade tava era andando Olha lá Quando eu sento aqui parece que você parou Mas na realidade o negócio tá aí andando Ô Tom Lodge Oi A carreta tá rebaixada então eu vou ter que passar quando o carro tá rebaixado então ó Que nem Que nem assim ó Passar torte na lombada Ah É verdade Pra não pegar ali né Na lombada É Raspar É senão A gente tem que levar pra arrumar Um carro Fica mil reais Imagina um grandinho Então ó Então ó Já tô dançando esse braço aqui boa Que isso hein Ó Já tem um aqui também ó Deixa eu ver quem é Ó Festa aqui 2017 ó Um salve aí pra ele ó É a camisa aqui do Flamengo Estiloso Tranquilo Feito grilo Suave na nave de leve na neve Ó Ó Sentou ali em cima Cadê se eu vou dançando aqui hein pessoal Entra lá no nosso perfil E clica lá pra ser nosso seguidor Assim vocês vão saber quando a gente tá jogando aqui no mapa Pra poder participar aqui com a gente aqui ó Se você tem vontade de jogar com a gente aparecer no vídeo aí ó Já seja nosso seguidor Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal E é isso aí ó Só alegria Vamos aqui no mapa dos trenzinhos da alegria dos senhores Zeltas aí ó Mapa todo estiloso hein pessoal Muito bem filho Não tá fechado Vamos lá vindo ó Desacelera a casueta aí Que boa Essa subidinha aqui ó É de boa Tranquila? É tranquila Já viu Fala para cá Olha só Fala de riso ó Em cima Nossa vou cessar aqui Aí tem que dar tay Que que aconteceu? Eu ia vir aqui Mas agora Tinha que dar tay E vir aqui ó isso aí ó ó aqui atrás da carreira g4 que tem uma figura que do homem-aranha eu não vi que a carreira tava subindo da calçada Cuidado em mim não pode fazer isso não hein simbora galera agora eu tô aqui no piloto hein Nossa tô correndo aqui ó tô a milhão segura gente o tom bloco aqui tá tô no foguete da alegria ele é um foguete tô indo rápido que nem um foguete ó peguei aqui o foguete doido de cordegris gente ó tô acelerando aqui o trem o trem doido ó ó vixi capotei o tremzinho aqui ó e o tom bloco meu ó descapotou o tremzinho aqui pra mim que tu sai correndo não doido não pode correndo não pode não tem que ir devagar cara Cuidado o tom bloco meu quase eu tô quase chegando lá enquanto mig boss vai chegando aí eu vou dançando aqui na areia ó que isso aí depois eu preciso tirar a areia dos sapatos aqui é um salvo aí para o Gabriel ó verdade hein tá aqui ó de máscara do o amarrão e a roupa do do cu é você viu que tops e o vídeo foi esse pessoal esperamos aí que vocês tenham gostado hein se vocês gostaram ali ó já deixa aquele like da hora aí já se inscreve no canal caso você não seja inscrito ativa o sininho de notificações aí para ficar por dentro de todos os vídeos que a gente gostar isso aí pessoal valeu até o próximo vídeo fui